Ó, iniciando mais um vídeo aqui no Rebanho Matuto Ó o vaqueirinho chegando com o nosso amigo Igor Olha aí, ó De trator, meu amigo, é diferenciado aí, ó Olha pra aí Rapaz Bom dia, minha joia, tudo bem? O que a gente vai trazer pro público hoje? Vamos publicar uns videozinhos dos anos mais novos, né? Mostrar as estruturas, mostrar tudo direitinho Estamos aí, viu? Vamos começar a pegada, né? O vaqueiro hoje tá de trator Olha pra aí, ó Vem pra cá, Netinho Neto é uma celebridade Olha, tem jeito Homem Quer subir aqui, né, Neto? Vai dar uma palavrinha com a gente, né? Bom dia, né? Bom dia, vaqueiro Eita, bem trajado hoje Olha Aqui tem um vídeo dele aqui que estourou, né? Na rede social, tá aqui, ó Vai participar com a gente Vamos agora, vem cá Nesse vídeo de hoje a gente vai trazer uns quatro lotos diferenciados Quatro lotos, hoje a gente tem um loto aí com 15 fêmeas prenha Em dia de Paris Temos um loto aí com 25 borregas De 7 a 8 meses E temos um loto de borregas aí com resisto e sem resisto E temos três borregas santa e nez pintada Muito bem Tá aí, a gente agradece aí Iniciando mais um trabalho, mais um vídeo Ó, tá aí a nova estrutura do rebanho matuto, né? A gente tá aqui na região de Toritama Contato, telefone na tela do vídeo pra você ligar e adquirir Nesse momento a gente já tá aqui No curral Aqui, Igor tá aqui Vai mostrar esse rebanho logo Depois a gente vai soltar ali pro pessoal ver direitinho, né? Bom dia Aqui é um loto de fêmeas P.O. com resisto tudo parida De borrega macho e fêmea aqui, ó Aí botei o borrega no meio agora Bom dia, rei Estamos aqui hoje mais uma vez É... Tu vem aqui apresentar pra você um lote de fêmeas P.O. com resisto tudo parida Tudo paridinha Aqui, ó, minhas fêmeas A borregada Borregada em torno de 45 dias a 8 dias Aqui, ó Cadê a cachorrinha? Ó, aqui, ó Borregada nova Esse aqui é meu novo reprodutor hoje Esse borrega aqui, ó Borrega com 9 meses É filho do Buriá B44 Ó Lindo, né? Lindo Aqui é um lote de fêmeas Tá vendo aí? Quem quiser reservar Quem quiser reservar Borregos com resisto Daqui a 3, 4 meses Já tá saindo Borrega com resisto Quem quiser fazer sua reserva Só entrar em contato comigo Pelo fone 819-9956-0751 E meu Instagram Rebanho Matuto E quem quiser participar da minha rifa Também pode entrar em contato comigo Com o mesmo zap Viu? Borreguinho De 45 dias Tem até com 8 dias aqui no meio Ó, borregada Esse lote tá toda venda Os novinhos Quem quiser fazer sua reserva Já pode fazer Viu? Com resisto Tá aqui Agora vamos pro próximo curral Vamos pro próximo curral Bom dia, gente Vamos apresentar hoje Aqui, hoje Um segundo lote De ovelhas prenas E recém-paridas Viu? Tá aqui, ó As ovelhas que tá Tudo gestante Ó Ó Ó Ó a ovelhada aí, ó Tudo gestante Parida de ontem, ó Ontem, ó Começou a parir ontem Aqui, ó Borreguinho que nasceu Tem dois dias Dois dias, ó Macho Tá vendo aí Que é a genética, rei? Esse lote aqui É a minha matriz Depois são disponíveis os filhotes Aí, rei Estamos aqui, ó Um lote que a gente bota Deixa aqui Pra ir parindo aqui No curral Depois, quando Com 15 dias Vai pra ali, ó Um outro curral Aonde o clipe, tá Pra os borreguinhos Começarem a se alimentar melhor Naquele clipe ali, ó Entendeu? Com 90 dias A gente fala de irmã Entendeu? Com 90 dias A gente fala de irmã Tá aí, ó Vê o tamanho dos borregos Tá aí, ó Que borrega Vamos pro segundo lote Vamos pro segundo lote agora É, terceiro Bom dia, rei Estamos aqui hoje Apresentando mais um terceiro lote De borregos machos Com resisto E sem resisto Os borregos aqui De média de idade De um ano e meio A seis meses de idade Tá? Tá aqui, ó Um borrego com resisto Um borrego lindo aqui Com resisto Vê aí que borrego Cliente tem opção Cliente tem opção Com resisto Ou sem resisto Todos Tem white e tem dope Entendeu? Aí aqui já é o terceiro lote A gente vai apresentar depois O lote das matrizes Que eu tenho à venda Tudo prenha Uma matriz bem pertinho de Paris Uma matriz de excelente genética Rei Então tá aqui, rei Mas o lote dos borregos Com resisto E sem resisto Tem uns com cinco, seis meses Tem uns já se vindo Outros não Tá aí, ó Apresentando pra vocês, ó Ó Tá vendo aí? Mais uma vez Quem quiser ligar pra mim Tá aí meu número É 81 Código Boto 9 9956 0751 Esse lote Todos estão à venda Todos estão à venda Quem quiser participar Da minha rifa também Vou deixar o link aí No canal Vou Quem quiser Quem não conseguir Fala comigo no WhatsApp Que dá tudo certo Essa semana é o que? Essa semana eu tô com vontade De botar esse bichão aqui, ó Com resisto na mão Vê aqui, borrego Ó Ó E o preço da cartela? O preço da cartela Uma vai ser 50 E vai ser 3 por 140 Federal Só é 100 Só é 100 números Muito bem Vou mandar um alô Para os ganhadores Das últimas rifas Que teve aí O Rato Lá de São Paulo O Jatos De Petrolina E o Fábio José Do Recife Os 3 últimos Os 3 últimos ganhadores Muito bem Gente Nesse momento Vamos apresentar Um lote De 15 matriz Todas prenhas Disponível Disponível a venda Ó Igor vai assumir Vai contar O burrico Elas são prenhas Qualidade tá aqui No rebanho Matuto E a partir de agora Meu culpado Igor vem pra cá Vai dar uma palhinha Com a gente A partir de agora Você vai assumir É um rebanho diferenciado Aí rei É um rebanho Excelente Quem quer fazer Um banque Tá aí Muita coisa boa Bora apresentar Vamos apresentar eles agora Ei Tá aí rei O lote De 15 fêmeas Em dia de parir Todas em dia de parir Vê a estrutura Desses animais Vê a qualidade Da carcaça delas Elas estão um pouco Sujas Por conta da chuva Eu não tive tempo De tosquear Mas vei Tosqueou duas ainda Ó a estrutura Dessas ovelhas Veja a qualidade Veja Tudo fazendo ubre Tudo fazendo ubre Vamos passar aí Agora uma por uma Olha Atende Neto Atende Aí É É Atende Neto Pronto Todas a venda 15 Vê aí rei Que lote Estão todas sujas Tá vendo aí Observe Todas sujas Mas vê a carcaça Dessas ovelhas Mas vê a carcaça dessas borregas Isso Veja aí A mais velha Vai fazer a terceira cria agora Viu A mais velha Tem delas que não pariu ainda São 15 Qual a estrutura Dessas ovelhas Ovelhas com mais de 60 kg Viva Muito mais de 60 kg Tá vendo aí rei Que lote de ovelha Um lote excelente Quem quer fazer um plantel Tá aí Só falta um burregão bom Quando elas parirem Agora não Elas estão prêmio rei De um excelente burrego Buriar Um burrego Que tem um banco genético Muito bom E outra coisa rei Questão de frete 200, 300 km por aqui A gente desenrola Quando é mais longe A gente tem a rota Todinha dos clientes Todo o Brasil A gente manda hoje Quem quiser ligar Pra mim Tá aí meu código 81 Que é o código 49 9956 0751 E quem quiser participar Da minha rifa Vou deixar o link Aí no YouTube Quem não conseguir Fala comigo Que eu coloco Vários animais Já vai nas 50 rifa Essa semana é um pulo Essa semana é um pulo Muito bom Show Gente nesse momento Tá chegando um lote De nove meses De dez a nove meses De idade Disponível a venda Aqui no rebanho matuto Nosso amigo Igor E o vaquerinho Vem ali no meio Olha o vaquerinho ali Olha aqui Tá chegando o Igor Vai deixar mais Olha o vaquerinho Chegando aqui O vaquerinho Tá no meio delas Aqui Vamos lá vaquerinho Vamos atrás do rebanho Olha ele aqui Olha as imagens Delas aí Que vai passar Todas Todos os detalhes Aí pra vocês Sobre esse rebanho Diferenciado Com muita qualidade Esse rebanho Tá disponível Pra vender O contato Telefone Digo na tela Do vídeo Vamos lá pessoal Pessoal que acompanha a gente Aí no Youtube Em todas as redes sociais Vamos agora apresentar Um lote Excelente Um lote Quem quer fazer Tá Pera aí Quem quer fazer Um plantel genético Tá aí Botar um borrego bom no meio Veja aí É Esse lote aqui De ovelha De borregas De nove a dez meses Vê a estrutura Dessas borregas Oi Neto Eu tô aqui Apresentando um lote Veja aí Que lote Espetacular Vê que borregada Veja Tá disponível Tem vinte e cinco Borregas Quem quiser ligar o telefone Vai tá aí na tela Que é o oito Oito um O nove 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 Cinco seis Zero sete cinquenta e um Frete facilitado Pra todo o Brasil A gente manda Entendeu Maranhão Pará Minas Todo canto do Brasil A gente manda Se for no raio de 300 quilômetros É de boa Quem entrega sou eu Se for no raio de 300 quilômetros E o resto Quem não for A gente manda pro caminhoneiro Todo o Brasil Vê aí que borregada Fazer um lote bacana Com preço Com preço Isso E aqui estão todas Estavam todas a pasto Aí se der um talento Tosque a elas Fica num padrão Excelente Bora 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 Tá aí Que lote São vinte e cinco Oi Bora pra minha mãe Agora Nesse momento A gente tá recebendo Três santineias aqui Pintadazinha Bonita Diferenciada Pra venda Tá aqui É um lote De três Só tem três mesmo Hoje É uma área Que eu não sou bem especializada Mas eu gostei delas Por conta da cor Sabe aí Umas borregas Bem exóticas Quem diz o outro Não é Todas as três Uma cor diferente Cada uma Uma marrom Uma preta E outra vermelha Borregas aí Com cinco meses Cinco meses Vendo aí As três As três É só ligado No meu zap Tem um copo aí Oito Um copo O nove É Nove 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 Cinco Seis Zero Três Três Borregas Pintadas Excelente E aí